Os vídeos mais vistos aqui do canal são aqueles vídeos que a gente faz uma simulação de investimentos com o valor de um financiamento de uma casa popular, de um carro popular. E acredite se quiser, em um período curto de tempo, essas pessoas estariam praticamente aposentadas. E um seguidor aqui do canal nos pediu para fazer uma simulação de um período longo. Bom dia, ótimo vídeo, eu pago a minha casa R$ 759 por mês em 30 anos. Faz uma simulação, conta E11 e BBAS3. Obrigado. E eu tenho certeza que você deve estar pensando, se ele não financiasse a casa, ele teria que estar morando de aluguel. E isso é a mais pura verdade, eu concordo com você. Não temos como fugir. Se não financiar uma casa, teremos que pagar aluguel. Só que o intuito desse vídeo não é para te dizer se é melhor financiar ou morar de aluguel. Até porque cada um sabe o que é melhor para o seu momento de vida. O intuito é te falar sobre a disciplina. Pois muita gente que eu conheço fala, bombeiro, se eu tenho um boleto, se eu tenho uma conta, um financiamento, todos os meses eu pago. Faça chuva ou faça sol. Agora, se eu não tenho um boleto, se eu não tenho um financiamento de uma casa, de um carro, qualquer que seja a conta, eu não consigo guardar dinheiro. Isso é a mais pura realidade. Quem nunca ouviu? Falta três parcelas para o meu carro terminar, falta dois anos para terminar de pagar a minha casa. Quando eu terminar, aí sim eu vou investir pesado, aí sim eu vou viver. Passa três meses, o que a pessoa faz? Um novo boleto, uma nova conta e o seu eu do futuro sempre fica para depois. Como ele nos pediu, o Banco do Brasil, que é o destaque da Bolsa de Valores, um banco que possui mais de 200 anos da história, uma das empresas mais antigas do Brasil, se não for a mais antiga. E quando o assunto é dividendos, renda passiva, dinheiro pingando na sua conta, o Banco do Brasil se destaca. Pois ele nos forneceu um calendário com todas as datas de anúncio, data com e data de pagamento de rendimentos. São oito anúncios de dividendos durante o ano. A segunda empresa, por certo, quando se fala em dividendos, o primeiro nome que vem à cabeça é a Taísa. Uma empresa do setor de energia elétrica, que está no segmento de transmissão de energia. O segmento que é o filé mignon da Bolsa de Valores. E hoje ela possui 43 concessões ao longo de todas as regiões do Brasil, presença em 18 estados e no Distrito Federal. Ela possui mais de 15 mil quilômetros de linha de transmissão, sendo 13,8 em operação e 1,3 mil quilômetros em construção. E sabe por que, quando se pensa em dividendos, logo se lembra da Taísa? É simples. Ela possui um histórico impecável de anúncios de dividendos. Eu vou te propor um exercício. Procure empresas com uma média de dividend yield acima de 6%. Você irá achar poucas. E quando você encontra uma empresa com uma média acima de 6%, é um indício, um indicativo que você está diante de uma boa pagadora de dividendos. Agora, retire as empresas de commodity. Restarão poucas. E hoje, olhando para o histórico da Taísa, ela possui uma média de 10,81%. Uma média muito acima do que consideramos o ideal. Quase o dobro. E notem que, ao longo do tempo, ela vem pagando excelentes dividendos. Ele pediu esses dois ativos. Só que, para ficar interessante, ainda mais interessante, eu vou te trazer o maior fundo imobiliário do Brasil em número de cotistas. Para você ter uma noção, ele possui na sua base 1.093.266 cotistas. E os fundos imobiliários reúnem tudo o que o brasileiro ama. Imóveis e dinheiro. Aluguel caído na conta todos os meses. Diferentemente das ações da Taísa e do Banco do Brasil, este fundo imobiliário MXRF11 paga rendimento todos os meses. E agora, vamos para o tão aguardado resultado em alguns períodos distintos. E aí? Será que esses ativos entregaram bons resultados? É sempre importante lembrar que a rentabilidade passada não é garantida a rentabilidade futura. E vamos fazer essa simulação com dois períodos distintos. Aportes mensais de R$759 nos últimos cinco anos com o reinvestimento dos dividendos. Ou seja, todos os dividendos que a gente recebeu, a gente utilizou para comprar novas ações e novas cotas do fundo imobiliário MXRF11. Segundo a simulação, aportes mensais de R$759 nos últimos dez anos e reinvestimento dos dividendos. O valor do desembolso foi R$45.540. Vamos pegar aqui 12 meses vezes 5 anos. São 60 meses vezes R$759. O desembolso foi de R$45.540, conforme está aqui. Com esse valor e reinvestimento dos dividendos, conseguimos adquirir 2.980 ações BBA e S3, Banco do Brasil, e 1.741 ações da Taísa, Taê 11. E ao longo dos últimos cinco anos, a gente foi fazendo os aportes e reinvestindo os dividendos e acumulamos um total de R$12.509,26 no BBA e S3 e R$15.139,00 na Taesa. Esse é o total de dividendos que a gente recebeu ao longo dos últimos cinco anos. Lembrando que esses dividendos foram totalmente reinvestidos. E o nosso patrimônio atual seria de R$77.956,00. No Banco do Brasil, BBA e S3, Bombeiro, como você chegou a esse patrimônio? Simplesmente a quantidade de reações vezes a cotação que eu gravo esse vídeo. Na Taesa, o nosso patrimônio seria de R$60.377,00. Como a Taesa e Banco do Brasil não pagam rendimentos mensais, para termos uma noção da nossa média mensal, vamos pegar o total que a gente recebeu em 2024. O Banco do Brasil, até o momento, R$3.208,00. Já na Taesa, R$3.380,21, percebemos que a Taesa superou o Banco do Brasil no quesito dividendos em 2024. E dividindo o valor que a gente alcançou por 8, estou gravando esse vídeo no mês 8 de 2024, para termos uma noção da média, chegamos aqui em R$401,08 no Banco do Brasil e R$422,53 na Taesa. E agora vamos partir para o MXRF11, que diferentemente da Taesa e do Banco do Brasil, paga rendimento todos os meses. Cotas acumuladas, R$5.872,00. O total de dividendos acumulado nos últimos 5 anos foi de R$15.368,44. O MXRF11, no quesito dividendos, superou Taesa e Banco do Brasil. Quem iria esperar que o MXRF11 iria entregar um rendimento superior às duas maiores queridinhas do mercado, quando o assunto é dividendos? Só que o patrimônio atual ficou inferior a esses dois ativos. Quantidade de cotas vezes a cotação que eu gravei esse vídeo, R$59.248,48. Diferentemente da Taesa e Banco do Brasil, vamos pegar o último rendimento que ele anunciou, R$0,10, vezes a quantidade de cotas. O nosso último rendimento seria de R$587,20. E agora vamos alongar o período para os últimos 10 anos, com o reinvestimento dos dividendos. Já vou deixar aqui tudo aberto para termos uma noção e o vídeo ficar mais rápido. O valor do desembolso foi R$91.080, vamos pegar aqui 10 anos vezes 12 meses. 120 meses vezes R$759, saldo do nosso bolso R$91.080. Quantidade de ações, Banco do Brasil R$8.469, que nos daria um patrimônio de R$221.549. Taesa R$6.356, patrimônio R$220.000. Ao alongar o período, percebemos que no quesito patrimônio, o MXRF11 ficou muito atrás de Taesa e Banco do Brasil. 16.729 cotas, patrimônio atual R$168.080. Nos últimos 5 anos, a Taesa e o MXRF11 ficaram bem próximos. E no quesito dividendos acumulados, a Taesa saiu na frente, R$93.000. Nos últimos 10 anos, o total que a gente recebeu de dividendos passou o valor que saiu do nosso bolso. Em segundo lugar, o MXRF11 com R$75.592. E por último, o Banco do Brasil com R$52.403. Último rendimento do MXRF11, teríamos recebido R$1.672,90. E agora vamos pegar a média da Taesa e Banco do Brasil. Chegamos aqui, Banco do Brasil R$1.159 e Taesa R$1.610. No quesito média de rendimentos, o MXRF11 acabou superando Taesa e Banco do Brasil. Agora, no quesito patrimônio, não temos como negar. É esperado que as ações entreguem um maior retorno, considerando dividendos e valorização ao longo do tempo do que os fundos imobiliários. Em Bolsa de Valores, não é possível prever o futuro. Como eu mostrei, rentabilidade passada não é garantida em rentabilidade futura. Em Bolsa de Valores, não existe nenhuma garantia de futuro. Só que existe uma ferramenta chamada Tesouro Direto. Ela nos permite fazer simulações futuras. Como ele pediu um período longo no Tesouro Direto, é possível fazer essa simulação. Vamos pegar esses valores nos próximos 30 anos e depois jogar na Taesa, Banco do Brasil e MXRF11 para termos uma noção da nossa renda passiva no momento atual. E aqui no site do Tesouro Direto, antes de iniciar, vamos trazer aqui um ponto bem importante. As simulações são baseadas em projeções de mercado e senão garante resultados futuros. O Tesouro IPCA mais longo é o 2045, ou seja, estaremos aqui falando de 20 anos. Temos o Tesouro IPCA mais com juros semestrais, 2055. Iriamos utilizar o IPCA se tivéssemos um período de aproximadamente 30 anos pela frente, só que infelizmente não temos. Então vamos utilizar o com juros semestrais, que mais se aproxima do período de 30 anos. Aporte inicial R$ 759,00 e aportes mensais até o ano de 2055 de R$ 759,00. E sente-se, pois esse retorno irá te surpreender. O valor que salva o nosso bolso, R$ 280.000,00. Após 30 anos, o valor bruto seria R$ 1.633.000,00. Valor líquido, após descontar o imposto de renda e as taxas da B3, R$ 1.225.000,00. Lembrando que aqui, em tese, estaremos protegidos da inflação. Até porque o Tesouro está entregando o IPCA mais o cupom. E agora vamos criar renda com ações e fundos imobiliários. Quanto você imagina que R$ 1.225.000,00 renderia na Taesa, Banco do Brasil e também MxRF11,00, utilizando a cotação atual? Com R$ 1.225.113,00 na cotação atual, conseguiríamos adquirir 46.832 ações do Banco do Brasil. Já esse valor nas ações da Taesa, conseguiríamos adquirir 35.326 ações, MxRF11,00, R$ 121.419,00 cotas. Para chegarmos mais próximo à realidade, vamos utilizar aqui os rendimentos dos últimos 12 meses. E o Banco do Brasil, nos últimos 12 meses, pagou R$ 2,43,00. A Taesa pagou R$ 3,71,00. E o MxRF11, nos últimos 12 meses, pagou R$ 1,25,00. Dividindo o valor dos últimos 12 meses com a cotação atual, no Banco do Brasil, conseguiríamos uma média mensal de R$ 9.941,00. Já imaginou ter uma renda de aproximadamente R$ 9.000,00 com R$ 1.225.000,00? É o que a gente iria conseguir com base nos dividendos dos últimos 12 meses. Taesa, R$ 10.948,00. Já o MxRF11, utilizando a média dos últimos 12 meses, receberíamos R$ 12.647,00. Agora, vamos pegar esse valor de R$ 1.225.000,00 e dividir por 3. E jogar um terço em cada um dos ativos. Com um terço desse valor, conseguiríamos R$ 15.611,00 ações do Banco do Brasil. Lembrando o que é arredondando a quantidade. Taesa, R$ 11.775,00. MxRF11, R$ 40.473,00. Nos daria aqui no Banco do Brasil uma média de R$ 363,00. Taesa, R$ 3.649,00. E MxRF11, R$ 4.215,98. Conseguiríamos uma média mensal com esses três ativos de R$ 11.029,00. Um yield médio de 0,9%. Bombeiro, 30 anos é muito tempo pela frente. Sim, é muito tempo. Mas uma coisa é certa. Você investindo ou não, o tempo irá passar da mesma forma. E é melhor que esse tempo passe com a gente investindo. E uma coisa é certa. Se ao decorrer desse tempo a gente conseguir aumentar o aporte, é óbvio que essa renda desejada, que essa média, chegará muito antes desses 30 anos. E você, já está investindo para o seu eu do futuro? Quando olhamos para esses vídeos de simulação, parece que traz até aquele ânimo. Já citei diversas vezes que rentabilidade passada não é garantida a rentabilidade futura. Só que olhando para o Tesouro Direto, fica visível que sim. É possível, mesmo com pouco dinheiro, obter um bom resultado no longo prazo. E é esperado que as ações entreguem um resultado superior aos títulos públicos. Só que não é possível prever o futuro. A gente monta uma carteira. Imagine que tenhamos uma carteira com 10 ou 20 ativos. A gente não irá acertar todos. Só que eu tenho certeza que se a gente conseguir acertar mais do que a gente erra, teremos um resultado muito superior aos títulos públicos. Existem diversos estudos que mostram isso ao longo do tempo. Só que o resultado não irá acontecer em um passe de mágica. Bolsa de Valores não é uma corrida de 100 metros. E sim uma maratona. E se você tiver a disciplina de aportar todos os meses, assim como você paga os seus boletos, com certeza o seu eu do futuro irá agradecer. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação. Eu conto com o seu apoio. Nosso canal está quase chegando à marca de 100 mil inscritos. E com a sua ajuda, com certeza chegaremos lá antes do final desse ano. Um abraço a todos e bons investimentos.